Você coloca o seu recheio de preferência nessa panquequinha maravilhosa e se delicia. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um brunchzinho pra elas. Um cafezinho da manhã chique, charmoso, requintado, diferenciado. Eu ando fazendo uma panquequinha, sabe panquequinha de aveia que o povo faz com banana? Eu ando fazendo uma versão salgada, vegana. É só aveia e água, menina, e temperos. E aí eu vou mostrar como é que faz, e aí você vai ficar chocada com a delícia, o sabor e a praticidade dessa panquequinha. E aí eu vim fazer também mais uns negócios pra passar, entendeu? E aí eu vou fazer também, ah, não sei o que mais, fazer um brunch honestão pra elas, tá? Mas o principal aqui é essa panquequinha que eu quero ensinar pra você, minha senhora. Que é pra passar essa adicona aí pra você, dona de casa. E pra fazer essa maravilhosa panquequinha salgada de aveia, você vai precisar de farinha de aveia ou farol de aveia e água e sal. E aí os temperinhos que você quiser também, pra dar sabor. Vou pôr mais um monte de coisa, então não vou nem falar que é dois ingredientes, que é pra não te enganar. Então eu vou começar colocando farinha de aveia numa tigela. A quantidade, você vai fazer de olho. Eu vou fazer aqui pra duas pessoas, então vou colocar aqui uma boa quantidade. Parece uma boa quantidade, eu acho que foi umas 5 colheres cheias aqui. E aí você vai colocar água do filtro mesmo e vai pôr na água aos poucos e vendo como é que fica a textura. Eu não vou falar a quantidade porque é isso, você tem que ver como é que fica a textura. Você coloca água até atingir a consistência de uma panquequinha. Você imagina aí uma panquequinha? Bota água até onde você achar que tem a consistência de uma panquequinha. Pra mim, no dia de hoje, isso aqui é a consistência de panquequinha. Tá muito que bem. Essa é a consistência, ó. E daí pra isso aqui ficar saborosíssimo, eu vou colocar lemon pepper, bastantão. Porque eu gosto, mas você pode colocar o que você quiser, o que você gostar. E aí eu vou colocar firulas, que eu chamo de firulas. Gergelinho, pra dar aquele aspecto do gergelinho gostoso. Vou botar também um oréganozinho, que nunca fez mal pra ninguém. E vou pôr aqui também pra dar um sabor, uma crocância, uma textura. Pepita de girassol. Tudo isso aqui é opcional. E aí, ó que massa bonita, gente. Tudo mais linda isso aqui. Vou botar até mais um pouquinho de pepí. Um primor de massa. Você pode ver que conforme o tempo vai passando, ela dá uma engrossadinha, porque eu acho que vai... A aveia vai absorver no líquido. Então se precisar, bota um pouquinho mais de água. Vou botar um pouquinho aqui, ó. Só pra ficar numa consistência que dá pra formar as panquequinhas. A massa está pronta. Vou provar pra ver como que tá de sal. Tá perfeita, porque o lemon pepper já tem bastante sal. Dá um joinha no vídeo, menina. Me ajuda. Só apertar o joinha. Aí eu vou pegar minha frigideirinha que tá em melhores condições pra fazer panquequinhas. Você pega aí que tiver melhores condições na sua casa. Vou pôr no fogo médio com um fiozinho de azeite. Que eu vou espalhar com um pincelzinho pra ajudar. Aí comprei esse pincel aqui. Gente, agora tem um mojo. Eu quero passar esse pincel em tudo que é lugar agora. Posso viver uma oportunidade de passar um pincelzinho que eu tô pincelando. E aí, minha senhora, não tem segredo, não tem mistério. Coloca aqui a massa, quantidade suficiente para uma panquequinha e espera a mágica acontecer. Dá aquela arrumada na massa aqui pra ficar a panquequinha mais fininha, quer dizer, né, maiorzinha. Só uma alisada aqui. E aí quando tiver douradinho do lado, revira. Oi. Revira direitinho aí na sua casa, viu, minha senhora. Viu, eu tava tão me achando, gente. Tava tão me achando. Ah, caguei, meu amor de Deus. Ah, agora deu ruim de vez. Ó, minha senhora, você tem que virar com mais cuidado pra isso não acontecer, tá bom? Deixar ficar mais dourada. Eu vou fazer a segunda pra dar mais certo. Olha, gente, eu vou de novo, porque todos merecem uma segunda chance. Coloca a massa da panquequinha na frigideira untadinha, fogo alto mesmo. Dá espalhada na massa. Dei uma abaixadinha no fogo, viu, gente, pra cozinhar melhor. A coisa de dois brutinhos, você vê que ela começa a secar aqui na parte de cima. E provavelmente já está douradinho na parte de baixo. Aí vamos virar com muito cuidado dessa vez. Agora sim. E aí deixa mais dois minutinhos aqui até ficar douradinho do outro lado. Gente, será que eu consigo dar aquela viradinha na panqueca, sabe aquela viradinha? Eu vou tentar. Deu certo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito de graça. E tá pronta, gente. Olha que beleza essa panquequinha. A dica que eu te dou é pegar uma colher e colocar aqui embaixo assim, pra ela esfriar e evaporar embaixo dela, pra ela ficar mais crocantinha. Mas isso é frescura, mas ajuda. E pra acompanhar a sua panquequinha, você pode fazer o que você quiser, o que te der na telha. Eu gosto de fazer um ovinho mexido, fica bom. Uma guacamolinha, puro creme da delícia. Hoje eu tô aqui com essas abacatinhas e aí eu vou fazer uma pastinha. Eu não sei se eu já pico um tomate ou uma cebola, já faço logo uma guacamole. Vou aqui picar uma cebola bem picadinha. Aí eu vou pôr um tomate bem pequenininho, pra não ter muito tomate mesmo. Um momento de abrir um abocado é um momento alegre na vida de um ser humano. Ó, que coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus. Acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ai. Nossa, agora eu quero ver eu tirar essa cebola da faca. Tem uma escorregadinha, um perigo isso aqui. Vamos ver se esse abacate tá mais bonito. Ai, gente, que coisa mais linda. Que perfeição da natureza. Nossa, isso aqui tá pura manteiguinha, esse abacate aqui, hein. Pelo amor de Deus. Coisa mais maravilhosa, né, gente? Que é uma guacamolinha. Minha nossa senhora. Abacate madurinho. Aí eu vou colocar aqui meio limão, salzinho, pimentinho. E vou pôr também a salsinha picadinha. Poderia ser coentro, mas não tem coentro. Não tem coentro, vou de salsinha. Bastante salsinha. Vai ficar bem gostoso. Ai, gente, como o guacamole é gostoso, né? Como é que pode? Gosto tão simples, é tão saboroso. Mas só tem uns melhores aqui, né? Abacate, cebola, tomate, limão. Aí realmente não tem como ficar ruim mesmo, não. Esse abacate, ó como ele tá cremoso. Meu Deus. Vou provar pra ver se precisa de mais alguma coisa. Um pouquinho mais de sal só. Perfeito. E aí, minha senhora? Você coloca o seu recheio de preferência nessa panquequinha maravilhosa. E se delicia. Aí você pode dobrar, você pode comer tirando pedacinho. Essa aqui que quebrou toda, o que eu vou fazer? Eu vou tirar pedacinho. Colocar pastinha. Olha que absurdo. E vou provar pra falar que tá bom. Que café da manhã é esse, hein, Brasil? A panquequinha, ela fica muito saborosa, dependendo dos temperos que você colocar. Mas eu indico muito fazer com o lemon pepper, porque fica muito saborosa. Ela tem uma textura gostosa. Como é que você coloca o azeitinho ali na frigideira, ela fica tostadinha, meio fritinha por fora e maciazinha por dentro. Ela tem uma textura muito gostosa. E é diferente da textura de panqueca de farinha de trigo, por exemplo. É uma textura mais tchuk-tchuk. Ai, não sei explicar. Tem que fazer na sua casa pra você ver. Como eu coloquei gergelim, a pepita de girassal dá toda uma crocância, todo um sabor, uma interessância. E a guacamole não tem nem o que dizer, né, gente? Um clássico, atemporal, maravilhoso, delicioso. Todos já conhecem, todos já sabem. Dá mais efeito com avocado, assim. Nossa senhora! E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa de cola. Essa panquequinha eu tirei das horas na minha cabeça. Nunca vi em lugar nenhum, mas o povo deve fazer por aí. Que é muito óbvio, mas muito boa. E eu ando fazendo muito café da manhã, quando não tem pão, não tem tapioca, meta a panquequinha já vê que, nossa senhora, eu compro a função maravilhosamente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receitinha. Deixa aí pra mim uma receitinha que você tirou da sua cabeça, que você faz, do seu cafezinho da manhã, aquele lanchinho que só você faz. Coloca ele pra mim nos comentários, pra eu ver se eu faço também. E um beijo, querida!